Sabe por que nós somos o banco com o maior número de clientes no país? Porque estamos sempre nos reinventando para levar cada vez mais comodidade para você, como o aplicativo Banco do Brasil. Com o aplicativo do Banco do Brasil, você tem muito mais praticidade na hora de pagar contas, conferir saldos e extratos ou realizar transferências. São tantas facilidades que você vai se surpreender. Por exemplo, você sabia que pode pagar contas através da leitura de código de barras no seu celular? No aplicativo Banco do Brasil, você pode. É só usar a câmera do seu smartphone para fazer a leitura do código de barras. Bem prático, né? E que tal realizar um saque no terminal de autoatendimento sem usar o seu cartão e sem digitar senha? Para isso, existe o saque móvel. Basta efetuar a operação pelo celular registrando uma intenção de saque. Depois, você aproxima o celular do terminal para a leitura do QR Code e saca o seu dinheiro. Simples assim. Quer mais? Então, olha essa funcionalidade do app Banco do Brasil. Com ele, você pode pagar contas que estão anexadas no e-mail. É só escolher a opção para abrir o arquivo anexado com o aplicativo Banco do Brasil e colocar a sua senha. Precisa simular ou contratar crédito para comprar um veículo? Você também pode fazer toda a operação de financiamento do seu carro pelo celular, sem precisar ir a uma agência, além de acessar dicas para realizar o melhor negócio. E as facilidades não param por aí. Abra o seu app Banco do Brasil e descubra todas as possibilidades que ele te oferece. Ah, ainda não baixou o seu? Tá esperando o quê? Faça o download e comece a usar já. Você vai se surpreender. Banco do Brasil. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil.